MC A3 MC Luchanzo Pesadão P.I.D.T P.I.D.T O que significa? Bondi do Estrasão Vida na favela Eu e tu tá nela O inimigo cerca Mas nós não gela nem amarela Vida na favela Eu e tu tá nela Eu e tu tá nela O inimigo cerca Mas nós não gela nem amarela Nasci, cresci E vivo nenhum gueto poderoso Aonde aprendi A vida não é fácil Mas não devo desistir Mesmo com a diferença Eu vou conseguir E com a cabeça erguida Eu vou continuar Driblando preconceito Sem me ofuscar É só do favelado Que você pode julgar É só do favelado Se liga a realidade Que agora vou mandar Nesse mundão Tem a traição Que anda lado a lado Com a ambição Pra ficar rico Vale tudo então E pra chegar onde quer Irmão matar irmão Não Isso é absurdo Que rodeia a sociedade Cria incrimina Tira a dignidade Não é a cor Que diz quem você é Coisas erradas Te transformam em uma né Pois é É Vida na favela Eu e tu tá nela Eu e tu tá nela O inimigo seca O inimigo seca O inimigo seca Mas não gela Nem amarela Vida na favela Eu e tu tá nela O inimigo seca Se eu não amarelo, eu não posso amarelar Minha cabeça não posso abaixar Vou atrás de meus sonhos com a cabeça erguida Quem sabe um dia minha estrela brilha Desse jeito nós te amo pelo mundão A3 e o Lojens, o bonde dos transão Fortalecendo, que nos fortalece Pela humildade, não pelo cheque Na correria eu tô sempre disposto Eu não quero muito, eu me contento com pouco Só o que eu mais quero na minha vida É ver a felicidade dos meus amigos, da minha família Porque tá difícil, parceiro, viver aqui Desveram a pessoa chorando, ao invés de sorrir A ambição aqui está demais É irmão matando irmão e filho matando pai Só por causa de bem materiais Meu Deus, minha favela tá precisando de paz Educação e a saúde está ruim E os políticos não tá nem aí Só vê que na favela, em tempo de eleição Prometeu que não cumpre, bando de ladrão Depois que ganha, foge e finge que esqueceu Cadê eles? Nem apareceu Eles não tá nem aí, pra nossa favela Mas nós mata, nós morre, tudo por ela Tudo por ela, é, pela favela Vida na favela Eu e tu tá nela O inimigo cerca Mas nós não gela, nem amarela Sabe pra todas quebrada? É Salve pra minha quebrada, é o Jaça Pesadão, meu mano Estúdio QG dos manos É nós Tamo junto, caralho